Tá rico já, não? Só de piques, Guerreiro? Daniel tá pobre. É, só de piques eu já tô, pô. É o churrasco da semana, a gasolina. Daniel, coitado, tá gastando, hein? Tá pifando ali o cara, né? Ele cumpre mesmo ou não? Cumpre, e é no dia seguinte, é bom pagador. E é dinheiro. Bom pagador, dinheiro. Qual é a cota que ele paga? 500 reais. 500 pau? Pô, bom. Prefiro até fazer assim, por isso que eu não tô mais fazendo gol. É. Só que ainda tem mais um monte de jogos, né? Então dá pra aumentar ainda essa... Caraca, mano. Aumenta o... O cascaio e... O Daniel não é bobo. O Daniel viu o... Pô, vou jogar com o DENI. Aí olhou lá o histórico do DENI. Foi líder em assistência na França, líder em assistência na Espanha. O cara, pô, vou estipular um valor aqui que eu posso pagar e vou... Fazer gol pra Dedeu. Vai acabar sem a estrela da CRP aí. É, metade do salário dele vai pra assistência pra nós. É.